A mais um vídeo pessoal, agora vamos ensinar a trocar a chave do ventilador. Essa folguinha aqui, ó, já tá fazendo ele parar de girar. Parou. Só isso aqui, ó. Já é o possível pra desligar ele, ó. Então, ele tá com essa folga aqui na chave que tá dando um mau contato. Isso é perigoso até causar um curto, né, na própria chave. Então, o que que a gente vai, como a gente faz isso aqui, né? Como a gente faz isso aqui? Primeiro, nesse tipo de ventilador aqui, a gente tem umas travinhas aqui. Essas travinhas aqui do lado, ó. Eu já empurrei elas, né, sempre fazendo pressão pra elas saírem do lado aqui. E aqui, assim, você pode meter a chave aqui também, que ela sai um pouquinho mais fácil. Onde tem aqui as travinhas, você vem, ó. Você vem aqui e tenta colocar uma chavezinha. Depois que você solta algumas, aí você tem maior facilidade de soltar ela. Olha só. Você tira essa parte, ok? E saca esse botão. Saca esse botão. E aqui, como alicate, ela tem umas travinhas aqui, ó. O bom é você perceber, deixar essa travinha no zero, ó. Marcou aqui, tá fechada. Então, você vai ver o pino também, o cortezinho que ele tem, ó. Tá pra baixo. E ela tem uma cavinha assim, ó. Ela tem uma cavinha. Então, você tem que ver isso aqui, porque quando você for colocar, pra não dar desencontrado também, né. Você vai ter que deixar ele fechado. E aí você vem, encaixa o pinozinho também no mesmo sentido. E quando você colocar a chave, ela vai também dar no mesmo lugar. Se não ser, se você virar essa parte aqui, ela também encaixa. Só que quando você colocar, ela vai ficar aqui, ó. Fora da numeração. Aí você, em vez de ficar um, dois, tá. Ela vai dar por aqui, onde não tem numeração nenhuma. Então, é bom fazer essa marcação. Mas pra tirar a chave, você vem, esses ganchozinho aqui. Você prensa ele um pouquinho. Eu vou apoiar aqui pra me fazer. Pressionando ele pra baixo. E aí ele saiu. Ok? Então, essa chave aqui, eu vou substituí-la por essa. Isso aqui também é uma chave que eu tenho aqui, do ventilador. Arme também. Isso aqui é sucata que eu tenho, pessoal. Sucata é muito importante pra gente que trabalha com um ventilador. Porque, às vezes, um ventilador não se aproveita alguma coisa, mas outras coisinhas a gente consegue aproveitar bem. Por exemplo, isso aqui eu não consigo mais aproveitar porque tá quebrado. Mas a chave, a chave eu consigo ganhar aí ainda 15 reais pra trocar uma chave dessa, né? Em média, 15 reais. E a chave tá original e nova. Então, você... Quando eu tinha uma loja, eu comprava muito sucata daqueles catadores. Às vezes, até a borbina vinha boa. Só o fuzil queimado e a gente, às vezes, ganha muito dinheiro com sucata. Olha só. Você tem uma igualzinha. Então, você... Pra não se enganar, pra não precisar colocar a lâmpada em sério, essas coisas tudo, você... É só tirar. Ó. Só tirar. Mas eu vou garantir. Esses dois pinos aqui, o arma, ele tem esse monte de pinos. São seis pinos. Mas, olha só. Eu tenho esses dois aqui, ó. Esses dois aqui, que são... Estão alinhados aqui. Um no centro e outro aqui na ponta. Um aqui no centro e um aqui na ponta. Esse daqui, eles são os dois que vêm da... 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 Da tomada. Que são... Pode-se dizer que são esses dois aqui. Você pega as duas pontas deles e coloca aqui as duas, ok? Então, é isso, pessoal. Você vem, coloca aqui, ó. Coloca um aqui. E o outro aqui. Já tá aí o... O positivo... O positivo, que é o vermelho... O positivo... Você vai colocar aqui do lado dele, ó. Do lado desse aqui, que é o primeiro pinozinho que tem, mas afastado. E aí vem... É... É... Agora... Vem o branco... Que é a primeira velocidade. O branco. Você pode fazer tirando de um e colocando em outro. Não vai precisar... Não tem muito perigo de... Você cometer erro de você tirando de um e colocando de outro. Então, tá aí. Já tá feita aqui. A ligação, ok? A ligação dessa chave. E aí nós vamos fazer a mesma coisa. Esse ventilador aqui tá... Já tá... O pinozinho cortado aqui, como eu falei. A gente vai levar ele. Já tá na parte... Zeradinha também. Tá... Tá zerado lá. E a gente vai levar ele... E colocar no mesmo sentido que a gente tirou o outro. Aí você... Puxa aqui. Empurra aqui, ó. Ele vai dar um estralinho. Vai dar um estralinho. E aí você vem com a tampa. Pode ser a tampa dele mesmo. Do original. Olha só. Essa tampa não tem nenhuma folga. Essa... Essa... Essa aqui não tem nenhuma folga. Vou colocar aqui. Olha só. E aí a gente... Concluiu aí mais... Esse vídeo, ó. Trocamos aí a chave do ventilador. E aqui não tem muito segredo. Aqui é só... Colocar no lugar, ó. Fez isso. Concluído aí mais um vídeo. Como trocar a chave... Do ventilador arma. Então, eu aguardo você aí no próximo vídeo. Ainda vou fazer um vídeo com esse ventilador aqui. Porque eu percebo que ele também está com um probleminha no capacitor. E aí nós vamos ver como ou quando eu devo trocar o capacitor de um ventilador. Ok? Aguarda aí o próximo vídeo. Eu espero você. Dá o seu like. Deixa aí o seu compartilhamento também. O seu like. E a gente vai continuando aqui com o apoio de vocês. Até a próxima.